É, Livaldo, ainda na Assembleia Legislativa você esteve lá para acompanhar essa transição, digamos assim, o ingresso de duas suplentes lá no Parlamento Estadual. Mas isso não aconteceu. As suplentes foram à Assembleia Legislativa, conversaram com o presidente Temista Cruz Filho, mas as posses ficarão para a próxima semana. A movimentação hoje na Assembleia aconteceu mesmo, foi numa comissão técnica. Vamos ver. Na Assembleia Legislativa, a movimentação foi na Comissão de Finanças, na audiência pública que discutiu a lei de diretrizes orçamentárias, com forte presença e pressão de servidores concursados na área de segurança. Fora da comissão, a suplente Belê Medeiros aguarda retorno ao Parlamento, confirmado só para segunda-feira. É sempre muito bom poder voltar a essa casa e representar a nossa região. O nosso intuito aqui é trabalhar, é defender os interesses, é cobrar soluções para os problemas que afligem ainda a grande região de Picos e o que a gente quer é contribuir, deixando aqui a nossa fala e as nossas solicitações. A deputada Belê, eu acho que não tem nenhum problema, porque ela apenas vai de novo voltar à Assembleia. Toda a documentação já está com a deputada Belê. Peço que essa aposta seja segunda-feira até para convidar os amigos, não tem tempo nem de convidar os amigos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.